Hoje nós realizamos um simulado de grande complexidade, envolvendo três cenários de alta complexidade. Nesse exercício a gente consegue deixar a nossa equipe preparada para prestar um atendimento de qualidade aumentando a chance de sobrevida das pessoas que sofrem acidentes. Ela contribui para a melhoria do atendimento da população, porque ela permite a conexão e o intercâmbio de diversas técnicas de salvamento, de diversos equipamentos e de diversos profissionais com diversas experiências, tudo em prol do cidadão e da comunidade que necessita dos nossos serviços. Para nós é importante testarmos os nossos limites, tempo de resposta, capacidade do nosso efetivo, promover mobilidade, a fluidez, mesmo num cenário caótico, tentar promover essa fluidez e promover a segurança das vítimas e também prevenindo novos sinistros e evitando mais vítimas. A gente precisa garantir a segurança de todos os demais que trafegam na rodovia. Então, executando desvios de tráfego bem sinalizados, orientação ao motorista sempre antevendo a situação, para que a equipe no local consiga executar o trabalho com qualidade e a rodovia, o eixo rodoviário, não seja prejudicado. Nós somos o que treinamos, né? E eu costumo dizer que nós derramamos o suor para evitar derramar sangue. Então, treinar para salvar.